A vida do povo do campo tem muito o que melhorar, mas precisamos de apoio para a nossa terra plantar. Nossa parte nós já fazemos e não podemos parar. E se o governo não ajuda, essa história só muda se a gente se organizar. Um cipó, se for sozinho, é muito fácil quebrar. Agora imagine aí se 20 ou 30 juntar, pode botar a pressão que a força da união não deixa nem envergar. Somos muitos e mesmo assim, trabalhamos separados. Por mais que cada um faça, se não tivermos ligados, a força vai se perdendo e o povo vai vivendo um dos outros isolados. Mas tem uma solução, faço questão de falar. Através da união, se junta a gente lutar, a coisa fica melhor e o jeito é um só, basta a gente cooperar. Pois de forma cooperada, tudo vai facilitar. A adesão é voluntária, tu pode participar, com democracia na gestão, a sua opinião sempre muito vai contar. Os frutos desse trabalho, por todos serão colhidos. Com participação econômica, os lucros são divididos e na boa convivência, com autonomia e independência, os objetivos atingidos. Pois uma cooperativa, investe na formação, pois todos que fazem parte, precisam de informação e para o mundo transformar, precisamos começar sempre pela educação. Cada um faz sua parte, o cooperativismo é a arte da intercooperação. O desenvolvimento só vem se junta a gente lutar. E sim, a cooperativa é um marco popular para a nossa sociedade. O interesse na comunidade nunca pode nos faltar, pois de forma coletiva se manterá sempre viva a agricultura familiar. Em tempos tão desafiadores, quem nos pede paciência, junto nós superaremos, mostrando resiliência. Agradecemos a Deus, também a nossa ciência. Fisicamente separados, mas em grupos cooperados, nós seremos resistência. Agradeço a CONTAG pelo espaço ofertado. Já estou quase terminando esse meu breve recado, pois somente na União é que essa nossa nação terá o rumo desejado. Cooperando e evoluindo, o Brasil reconstruindo, cada um lado a lado. Finalizo agradecendo. Sigamos juntos na ativa. Trabalhando e lutando, mantendo a terra viva. Portanto, vamos somar, fortalecer e prosperar através da cooperativa. Muito obrigado.